Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou estar ensinando a como consertar um erro do Photoshop onde ele acusa que o seu sistema está com pouca memória RAM. Pelo menos comigo, geralmente acontece, com certeza acontece, é quando eu faço a formatação do computador e eu reinstalo o Photoshop, ele sempre dá esse problema. Eu aprendi esses passos aqui no canal do Lucas Bruno Viana e eu vou deixar o link do canal dele, dos vídeos, na descrição. O que eu estou fazendo aqui é apenas uma atualização dos passos, de uma forma até mais objetiva. Então, sem delongas, vamos lá. Vocês vão ter que vir no ícone do Photoshop, independente do lugar onde esteja, do atalho, vocês vão vir aqui em abrir local do arquivo. Se ele direcionar para esta pasta aqui, do menu inicial, vocês novamente vão ter que vir aqui e de novo abrir local do arquivo. Chegando na pasta de instalação, vocês de novo vão clicar no ícone e depois em propriedades, compatibilidade e vão ativar esta caixa aqui. Executar este programa em modo de compatibilidade. Aí vocês vão colocar ou em Windows 7 ou Windows 8. Eu não recomendo colocar no Windows Vista aqui. Pronto. Selecionou aqui, aplicar, ok. Comigo, este passo nunca funcionou. Porém, tem casos onde várias pessoas conseguiram consertar este problema com este passo. Se não deu certo, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui na caixa de pesquisar e vão escrever Regedit. Pronto. Eu vou deixar esta chave aqui na descrição. Aí no caso, vocês só vão copiar, colocar aqui e dar Enter para poder já cair nesta pasta aqui. Se não, vocês vão ter que vir aqui, ó. Nesta pasta, hk current user, depois software, depois Adobe, Photoshop e depois 90. Entrando nesta pasta aqui, ó, vocês vão clicar com direito em novo e depois vão vir nesta opção aqui, ó. Valor de Word 32 bits. Mesmo que o seu sistema operacional seja 64 bits. Pronto. Eu não vou criar um novo valor aqui, porque vocês vão ter que escrever dessa forma aqui, ó. Override files com memory MD. Eu vou deixar aqui na descrição também, aí vocês só copiam e colam aqui. E pronto. Eu vou excluir aqui. Mais. Aí vocês vão dar dois cliques, vão deixar a base aqui em hexadecimal e no dados do valor, vocês vão colocar em 2400. Pronto. Feito isso, só fechar o Regedit e pronto. Tentem abrir o Photoshop. Esse foi um dos passos, assim, que eu aprendi nesse canal. Todos os créditos vão para esse cara, para o Lucas Bruno. E, né, caso vocês não dê certo, mas se vocês conseguirem aí consertar esse erro de uma forma diferente, eu peço para que coloquem aí nos comentários, expliquem como vocês conseguiram consertar esse erro, esse problema. E, né, se deu certo aí para vocês, deixe seu joinha para poder, né, divulgar o canal. Compartilhem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever, para me dar mais incentivo aí a continuar fazendo o vídeo e ajudando todos vocês. Então, é isso aí, isso é tudo. Então, fui! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho